Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje está já no vídeo de dentro do carro, certo? Para você que quer saber um pouco sobre o painel do carro, eu já mostrei alguns vídeos, já fiz alguns vídeos também explicando direitinho, mas eu vou mostrar direto aqui para você entender, no meu próprio carro aqui mesmo e explicar, tá? Aqui você tem a saída do ventilador, do lado direito, do passageiro, aqui onde fixa aquela alça para você segurar, certo? Mas não é sobre a alça que eu vou falar, desculpa. É sobre a própria saída e o desembaçador. Tem gente que acha que o Fusca não tem desembaçador. Sim, ele tem. Meu Fusca, ele tem a saída do ventilador controle aqui. Aqui você abre do lado esquerdo e aqui você abre do lado direito. Esse comando, você gira para cá, ele abre, aí sai o vento aqui, tá? E também você comanda a saída de ar aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, o desembaçador do Fusca, tá? Não sei se vai dar para mostrar aqui. Tem um tubo aqui, ó. Talvez não vai dar para ver, mas tem um tubo aqui, certo? Aí ele desembaça assim, ó, o vidro, certo? Aí desembaçou, você vem aqui, fecha aqui normalmente, tá? No meu aqui tem uma luz aqui na parte de trás do botão, tá? Aí está dentro de casa, né? Porque eu só tenho o de cá. Aí eu resolvi tirar, tá? Para mim depois achar outro, tentar fazer, tá? Usando outro botão, eu ia copiar para fazer um propô aqui. Mas, acabou que ficou lá mesmo, ainda tem que colocar a lente no botão que está lá e tentar achar um para cá ou, sei lá, comprar alguma coisa assim, certo? Então, para quem não conhece, o Fusca tem desembaçador e você abre por aqui. Isso aqui gira, tá? Você pode girar para a direita e para a esquerda, tá bom? Aí para você ligar e desligar a luz aqui do botão, só você vir aqui e girar para a direita, né? Que ele aumenta, aí vai acender a luz do painel, né? E vai também, se você girar para a esquerda, ele vai diminuir a luz, né? Aqui, no marcador aqui, de combustível, certo? Do carro, tá? E todas as partes de luz que ele tiver no painel, ele vai estar acomodando por aqui, tá certo? Então, para você que não conhecia o sistema do desembaçador do Fusca, né? E não sabia nem que ele tinha. Sim, ele tem, tem várias saídas, né? Tem aqui, tem ali, né? Então, é tudo a mesma coisa, tá? Para você que não conhecia, é isso. O Fusca tem sim o desembaçador. É uma coisa simples, mas é funcional, porque ele é uma coisa bem prática. Para você que tem Fusca, eu tenho 300 Fusca, saiba que o carro é bem completo, é bem legal para você. Eu vou deixar esse vídeo aí para você que tem, tinha, queria saber como funciona, tá? E para você que não sabe, né? O Fusca também tem o sistema de, quando tem o vidro ali, né? O sistema do, ele abre o vidro do carro, então é isso, tá? Bom, é isso. Se você gostou, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Quem não é inscrito, já se inscreve. Quem é inscrito, curte, compartilha. Vale para todo mundo, tá? Espero que o vídeo tenha ficado legal, tá? Ah, aqui, ele, lógico, você abrir o porta-malas do seu carro e não tiver o sistema encaixado aqui, não vai dar, porque aqui, ele tem lá, dá para ver dentro do porta-malas do carro, aqui o carro, lá é o porta-malas do carro, tá vendo? Esse aqui, daqui é, aquele por trás, né? Lá embaixo é o porta-malas, certo? Ok? Então, se você não tiver o sistema ali, ele não vai funcionar, tá? Deixa eu ver se aqui dá para ver. Acho que não vai dar. Olha lá, olha lá o tanque do carro, lá. Tá? Então, olha lá o tanque. Você tem que ter o sistema lá, para ele funcionar, joitinho, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele focar lá no fundo. Olha lá. Olha o tanque do carro, dentro do porta-malas. Então, é assim, certo? Se ele não tiver o sistema do ventilador aqui, aquele que você prende no calcírio do carro, ele não vai funcionar, porque tem que ter esse sistema aí para estar funcionando corretamente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado legal, tá? Foi um vídeo só para explicar mesmo para você que tinha, queria saber para que que é, porque que todo o Fusca tem isso aqui, né? Para que que isso serve? Se isso não serve para nada, não funciona? Sim, funciona. Assim como o vencedor também funciona, você tem que colocar ali, né? Um kit ali para você estar fazendo funcionar direitinho, tá? Mais uma vez, muito obrigado a quem é inscrito, obrigado a quem não é inscrito também. Se inscreve no canal já da vez, tá? Curte, compartilha, tá? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Obrigado a quem se inscreveu durante o vídeo. A quem já é inscrito e também compartilhou, todo mundo que assistiu também, muito obrigado, certo? E é só um vídeo mesmo, só para dar uma dica para vocês aí, tá? Aqui é um comando que tem aqui por cabo, tá? O comando daqui por cabo, então você pode estar verificando aí se está funcionando ou não, tá? Você tem que encaixar ali no sistema do vencedor, tá bom? Eu acho que é só isso. Se faltar alguma coisa, eu faço um outro vídeo, mas no mais, é só isso mesmo, tá certo? Muito obrigado, até para os vídeos, falou, tchau!